Uma pergunta para você responder de forma sincerona aqui nos comentários Qual foi a última vez que você viu uma distribuição Linux trazer algo realmente novo Tipo um desktop invariamente novo, novos aplicativos, uma nova forma de pensar Como as coisas podem e devem ser feitas no computador Faz um bom tempo, né? Apesar da gente ter alguns elementos aqui e ali de vez em quando Eu gosto de ver essas inovações e quando me falaram dessas características Em uma distro chamada NitruxOS eu fiquei interessado Porque, caramba, é uma distro focada em AppImage e que agora tem uma interface própria Eu precisava dar uma olhada nisso Muitas das expectativas realmente se cumprem Tem bastante coisa nova, mas ao mesmo tempo tem várias coisas implementadas de forma equivocada Do ponto de vista de UX Em linhas gerais, é um sistema baseado no Debian Unstable Eu sei, minha loucura, né? Mas que também se baseia no cadernium e tem um repositório próprio Por padrão, ele usa um ambiente chamado NX Desktop Que não é muito mais do que uma customização do KD Plasma com a LatteDoc Porém, eles também desenvolvem um framework chamado MAUI Que é convergente e que em breve dará origem ao MAUI Shell Na verdade, já deu origem, né? E essa vai ser a interface do sistema, muito provavelmente Atualmente, ele já está disponível diretamente na tela de login Inclusive, ele é o login padrão Mas eu falei que o NX Desktop é a interface padrão Por quê? Porque, na minha experiência, ele está completamente inusável Apesar dos conceitos interessantes Muitos deles puxados do iPadOS Nenhum dos apps abre pelo menu A navegação com o mouse é bem complicada Enfim, não é uma boa experiência Quer dizer, no momento, mal dá pra dizer que foi uma experiência Porque nada realmente funcionou com ele Apesar de ter um visual bonito, inegavelmente Felizmente, na tela de login, você pode trocar pro NX Desktop Eu vou chamar ele assim agora Mas vale a pena ficar de olho na evolução do MAUI Shell Antes de avançarmos pro Desktop E mostrarmos os diferenciais do sistema Vamos dar alguns passos atrás pra você entender Esse sistema operacional melhor Primeiramente, o instalador Ele é basicamente o Calamares, mas com um tema diferente E ao longo do vídeo, você vai notar que Um dos maiores problemas desse sistema É que não existe, aparentemente, um engenheiro de interface com um usuário Um UI e UX Expert Ou alguém com conhecimento até básico nisso, aparentemente Repara nas faltas de contrastes nos ícones e textos que existem Especialmente no instalador, que é algo tão crítico Outro problema de design aparece na seleção de idiomas e timezones Esse tipo de coisa Que não tem um menu de pesquisa E também não responde a sua digitação no teclado Fazendo com que você tenha que saber pelo que está procurando Ou escrolar em uma lista que responde terrivelmente a gestos no touchpad Andando rápido demais Eu realmente gastei mais tempo que o normal Pra selecionar a opção que eu queria Porque era difícil simplesmente parar onde eu precisava Já que ele não respondia nenhum tipo de pesquisa Na seção de usuários Você precisa deslizar Pra revelar opções importantes de configuração Do ponto de vista de UX O ideal seria colocar tudo exposto na mesma tela Para garantir que o usuário não perca nada Ou se não coubesse Então separar em duas telas Dicas essas que você pode aplicar aí no seu programa Na sua aplicação, no seu projeto Passar dessa parte O instalador faz o seu trabalho e instala o sistema Acho que eu não tinha falado antes Mas o Nitrux é uma distro mexicana E é a primeira vez que eu faço review de um sistema de lá Olha só que interessante E uma das várias particularidades que o sistema tem Já ocorre no boot Ao invés de ser utilizado o sistema de Como a maior parte das distros Linux O Nitrux usa o OpenRC Eu não vou entrar no mérito de qual é o melhor Init System ou pior Porque pra minha experiência de uso Não fez realmente a menor diferença O tempo de boot no SSD Samsung Evo Que o laptop que eu estou usando pra fazer os testes tem É rápido em qualquer coisa E o OpenRC faz bem o seu papel de iniciar Todas as coisas corretamente Então talvez seja legal simplesmente você experimentar Uma outra coisinha que é um detalhe Mas pode ser um problema É que na tela de login Você precisa digitar o seu nome de usuário O sistema não consegue se lembrar do único usuário cadastrado Ele não te informa qual é o seu usuário Então eu espero que você não tenha esquecido As configurações que você fez alguns minutos anteriores Enquanto estava instalando Eu já falei meio por cima aqui do Maui Shell E a gente tem um post lá no blog de Olinda sobre ele também Então agora vamos pro NX Desktop Apesar do NX Desktop ser apenas uma customização do Plasma Nós temos várias coisas diferentes que podem ser interessantes A inspiração é claramente no macOS Ainda que não siga a risca aí todos os elementos Temos uma dock na parte inferior Temos um menu global também Animações bacanas nas janelas Dessas que elas se organizam quando você clica em uma As outras se escondem atrás Que lembra muito a época do COMPIS Do lado direito nós temos uma central de notificações Que ocupa todo o espaço vertical naquela área De forma semelhante aos widgets Que aparecem no macOS quando você clica ali Ou até o Bud Desktop O Desktop Environment lá dos solos Por conta do toolkit próprio O Nitrux tem vários aplicativos próprios também Como o Index Que é usado pra gerenciar arquivos no lugar do Dolphin Eu gostei do nome inclusive Ele tem um visual que mistura um pouco de Nautilus Do Gnome com alguns apps mobile Para gerenciamento de arquivos E tem um visual eu diria agradável em linhas gerais Existem outros apps nativos do Nitrux também Como o Station que é um emulador de terminal O Nitrux usa o ZSH por padrão no lugar do Bash Com um tema que claramente reflete o que o criador gosta Ou acha bonito Porque não tem nenhuma função prática mesmo O reprodutor de músicas Wave Eu acho que é uma brincadeira ali com os dois vezes A palavra Wave né Provavelmente Temos também um app pra vídeo chamado Clip E um app de anotações chamado Burro Bom nome esse aí né Além disso o sistema vem com a Heroic Games Launcher O instalador do ItDor.io pra jogos indie Mas não vem com a Steam Eu mesmo tive que instalar Vem com o Gimp Vem com o Pix Que é um gestor de fotografias do Linux Mint Do Cinnamon E alguns softwares KDE Como o Spectacle E o Kakao Além do gestor de arquivos compactados Arc E o próprio painel de configurações do sistema do KDE Outros apps criados com o Mawito Kit São o Shelf Que é um leitor de e-books O Nora Que é um aplicativo de bloco de notas E o Communicator Que é pensado pra contatos Outros apps ainda inclui o LibreOffice Um software monitor do sistema Aliás o consumo dele nesse computador É de em torno de 1.4 GB de RAM Mais ou menos Também tem o Nitro Share Pra compartilhamento de arquivos O Inkscape O Firefox Como o browser padrão E o Wine Além disso Nós também temos a NX Software Center Que é uma loja de aplicativos App Image Exatamente Eu deixei por último Pra gente falar um pouco mais sobre ela agora O Nitrox tem essa loja de apps Que só tem App Images E gerencia pra você As atualizações deles Que é bem legal Ao instalar qualquer coisa da loja É criada uma pasta na sua home Chamada Applications Onde os App Images Que você for baixar lá da loja Vão ficar O sistema em si Já vem com vários App Images Mas estes ficam em uma pasta Na raiz do sistema Com esse mesmo nome Applications No painel de controle Nós temos uma ideia interessante Além dos temas Padrão ali do Plasma E algumas outras opções O pessoal do Nitrox Colocou todas as opções De configurações estéticas Do Plasma Em um lugar só Olha só que ideia revolucionária Então se você quiser mudar Qualquer coisa relacionada A estética visual Você vai encontrar Nesse mesmo lugar Nesse painel Também temos uma ferramenta Chamada NX Firewall Que é tipo um GUFW Mas integrado ao painel de controle Que é uma coisa boa Também temos uma ferramenta de backup Que é outra coisa bacana Já incorporada ali Nos scripts do Kwin Dá pra ver que ele tem Algumas coisas feitas Pra imitar o Windows E o Mac Deliberadamente Como o Parachute Pra exibir as janelas E a forma de minimizar Do Mac OS Assim como uma outra Um outro scriptzinho Chamado Cronkite Que utiliza um esquema De auto-tealing Na janela Semelhante ao que o Pop OS faz E os Window Managers fazem Só que sem tantas opções De configuração Diretamente na interface Tipo aquele Iconizinho do Pop Por exemplo O Nitrox OS Tem essa intenção De ter um ambiente portável E isso deve vir Com uma WeChat Que eu não sei Se será o único ambiente Da Distro Ou se o NX Desktop Vai continuar Como uma opção E talvez Pra desktops Mais tradicionais Por projetos particulares Do Nitrox Ainda não serem tão populares Muitos deles Não são traduzidos Pro português Assim como eu critiquei Lá no vídeo de review Da versão mais recente Do Pop OS Esse é um problema Contornável Como já tinha mencionado Mas o ideal É se tivesse traduzido Mais uma vez Provavelmente Trabalho para os lusófonos Que gostam do trabalho Dessa galera lá do México Mas isso nem de longe É o maior problema Os aplicativos Que usam O Maui Framework O Maui Toolkit Tem uma característica Única Que você vai identificar Nas suas janelas Eles usam A chamada Header Bar Como o Gnome faz Isso significa Que os controles Das janelas E os seus menus principais Ocupam o mesmo Segmento horizontal E eles tem os menus hambúrgueres Ainda que essa barra Seja um pouco mais gordinha Em linhas gerais Ela ocupa menos espaço Do que um programa Com menus E title bar Deixando mais espaço Ainda aí Para o conteúdo Da aplicação Que é uma coisa boa O Nitrux Tenta combinar Esses dois mundos Nesse momento Com o sistema De menus globais Do macOS Porém Esses aplicativos Não tem como Tirar vantagem disso Pior Se você maximizar Uma janela dessas Em um lado Você vai desmaximizar Do outro Porque os controles Estão em lados invertidos Além da barra superior Esconder informações Da janela Parcialmente Inclusive Os botões de controle Que agora Aparecem dos dois lados De uma forma bem esquisita Num programa Como o Gimp Que poderia tirar Muito proveito De menus globais O que será que acontece? Os menus Ficam presos No programa Muito provavelmente Porque ele é um app image Já que programas Instalados via deb Como a calculadora Mesmo Funcionam corretamente Com o menu global É praticamente impossível Redimensionar as janelas Dos softwares Feitos com o MAUI Toolkit Pela parte Do canto superior Só funciona Nos cantos inferiores Dá pra perceber Isso claramente Quando você compara Com a sua tentativa De redimensionar Qualquer outra janela Que é bem mais fácil Pegue o Firefox Por exemplo E bata ele Do lado direito Da janela Na tentativa De fazer um snapping De meia tela E você vai ver Os botões de controle Das janelas dele sumirem Se você fizer isso Com uma aplicação MAUI E você vai ver Parcialmente O topo da janela Escondido Abaixo da top bar Algumas janelas Tem botões de controle Na direita Outros tem na esquerda Como você já deve ter Percebido também Design de interface Como você pode perceber Não se trata apenas Do visual das coisas Mas da forma Com que você vai Interagir com o software Do ponto de vista De sistema operacional Eu realmente Acho bacana Ver a ideia Dos app images Serem o principal Aqui no Nitrux Eles nem dão suporte Para bibliotecas De 32 bits Propriamente Então é uma abordagem Até futurística Eu diria Mas tem uma coisa Que pode ser problemática Em relação a isso App images São apenas arquivos Certo? Como se fossem Programas portáteis Do Windows Que você simplesmente Roda dando dois cliques Todos os programas Que eu baixar da loja Vão ser colocados Na minha home Porém os aplicativos Podem ser apagados Todos de uma vez Se o usuário Apagar a pasta Application Sem querer Imagina que surpresa boa Quer saber o pior O Index Gestor de arquivos Do Nitrux Não consegue Por algum motivo Restaurar eles Da lixeira Ou essa função Está tão escondida Que eu não consigo Encontrar Outro problema E você já vai entender Por que é um problema É que mesmo Que o Nitrux Privilegie App images Como tem distros Que privilegiam Flatpacks Ou snaps Toda a base Do sistema E boa parte Das aplicações A maior parte Até eu diria Ainda vem De empacotamentos Tradicionais E o sistema Não tem um gestor De updates Para essas coisas É uma coisa Tão óbvia Que eu até Tinha deixado Passar Até rodar Um update No terminal E ver que eu tinha Mais de 180 pacotes Para atualizar Ainda mais Num Debian Seed Que tem atualizações Constantes Ou seja Eu tinha um monte De updates Alguns de segurança Para fazer Mas o sistema Não me notificou De nenhuma forma E aparentemente Não estava disposto A me ajudar A solucionar Essa questão Também Digo isso Porque não tem Nenhuma aplicação Gráfica Que me permita Gerir essas atualizações E essa É uma outra Ideia Que eu coloco Em xeque Na realidade O Debian Unstable Tem esse nome Por um motivo Ele não é Estável Você vai conseguir Com ele As últimas versões Do kernel E de drivers O que pode ser útil Mas você também Vai conseguir Muitos pacotes Experimentais E cheios De bug Eu conheço Pessoas Que usam Debian City Para a produção Mas são pessoas Bem experientes Em Linux E que sabem Exatamente Onde estão Se metendo Não é uma coisa Muito comum De acontecer Nas distros Que eu testo E por isso Me chamou Bastante atenção Mas o Nitrux Enx Desktop Cracha a interface Demais Volta e meia E os painéis Tipo sumiam Quer dizer Parti Fui embora E nada mais Respondia Ou um widget Do KDE Fechava Do nada Eu sei Que isso Não tem Absolutamente Nada a ver Com o KDE Manjar O mesmo Sendo Rolling Release Funciona Bem O KDE Neon Que tem Um KDE Mega atualizado Todos eles Funcionam Bem Nenhum Deles É tão Estável Quanto A minha Experiência Com o Nitrux Antes De mostrar Para vocês Os benchmarks Comparando O Nitrux Com outras Distros Linux É importante Dizer Que Tudo Nele É possível De ser Modificado É um KDE Afinal De contas E você Sem dúvida Teria Uma experiência De usuário Mais consistente Com os padrões Do KDE E também Temos A questão Da ascensão Do Maui Shell Que talvez Tenha Feito O pessoal Do Nitrux Tirar um pouco O foco Do NX Desktop Então Eu fico Na expectativa De ver O amadurecimento Desse projeto Mas tudo Que eu posso Compartilhar Aqui É A experiência De uso De alguém Que vai Baixar O sistema Hoje Que facilidades E que dificuldades Que uma pessoa Comum Vai enfrentar O Nitrux OS 1.8 Que eu testei Usa o Kernel Linux 5.15 Shorg Mesa na versão 21.2.6 E o Firefox 95 Na edição AppImage É a primeira vez Que eu faço Benchmark De um sistema Com OpenRC E com AppImages Então Vamos ver Se o Nitrux Se sai bem Nos nossos Testes Padrões Na renderização Com o Blender Ele foi Realmente Muito mal Ele ganhou Do Windows 10 e 11 Mas ficou Bem longe Do resultado Do Art Linux Com quase Um minuto De diferença É bastante coisa Na Unendine Superposition Um teste De performance Gráfica Nós tivemos Também o pior Resultado Até agora Entre todos Os sistemas Já testados Mas com Uma diferença Menos significativa Do que No teste Do Blender No Geekbench Teste de CPU Single Core Também Tivemos O pior Resultado E por muito E agora Eu já estou Começando a achar Que não é coincidência Parece que o Nitrux Não performa Muito bem Só que Em Multicore Que bela surpresa Segundo lugar Para o Nitrux Já no benchmark De navegadores Foi interessante Porque pela primeira vez A gente pode comparar Outras instalações Com a versão App Image Do Firefox Já que é o que o Nitrux Oferece Por padrão Esses são os sistemas Rodando as versões 94 e 95 Do Firefox Que eu tenho aqui Nos testes Para comparar E como você pode ver O Nitrux Ficou ali Na faixa central Então não necessariamente Você perde Muita performance Com o browser Por usar em App Image O que é algo bom Da gente saber Na verdade Então se você gosta De App Image Dá para usar Sem muito problema Mas eu também Quero saber Como o Nitrux Vai performar Em jogos Então no nosso teste De Country Strike Global Offensive O pior resultado Até agora Também Realmente nada Impressionante Em Shadow of Tomb Raider O Nitrux Não impressionou E nem decepcionou Esse é um jogo Que os sistemas Tem bastante dificuldade De rodar nesse hardware Mesmo com gráfico baixo E cada FPS É chorado Para conseguir Então um FPS a mais Você pode considerar Uma vitória bem grande E por fim O nosso simulador de universo Que mostra aí Que o Nitrux Mais uma vez Performou de forma competente Eu não encontrei nada No Nitrux Que me fizesse querer Sair correndo Para usar o sistema Pelo contrário Eu acho que Entre os prós E contras Que todo sistema tem E com o Nitrux Não seria diferente Os contras Particularmente Me deixam bem mais desconfortável Do que os prós Me deixam confortável Se tem uma coisa Que vale destaque É a construção De um novo shell Baseado na tecnologia KDE Ao invés do Gnome Isso é uma coisa Que não se vê Com tanta frequência Que com certeza Vale a pena explorar Um sistema Focado em App Image Também É uma prova De conceito interessante Para ver O que funciona bem Com esse formato E o que ainda Precisa de melhorias Alguns ajustes No painel de controle Do KDE Tipo A inclusão De algumas ferramentas Integradas Como o firewall E o backup Também me chamaram A atenção Como algo positivo Entregar o ZSH Por padrão No lugar do Bash Algo interessante E que a gente Deve ver acontecer Mais ao longo do tempo Com mais distros Linux também E outra coisa interessante Foi a troca Do System B Pelo OpenRC Eu não tenho Nada particularmente Contra ou a favor De nenhum Mas é bom Que você saiba Que se você for Trabalhar profissionalmente Com Linux Você vai usar O System B Em praticamente Todas as distros E se você For trabalhar Com algum sistema BSD Pode ser Que você encontre O OpenRC Por lá Porque ele já está Há muitos anos Nesse lado BSD da força Em algumas outras Coisas também Mas ali ele é Bem mais popular E também tem As suas competências Então é legal Ver um sistema Ali ofertando Essa opção Para os usuários Sem muita complicação O Gentoo também Por exemplo É uma versão Que você pode instalar Com o OpenRC E tal Enfim Conta aí O que você achou Desse nitrox Se você gosta De ver coisas Esquisitas Entre aspas Dá uma olhada Nesse vídeo aqui Onde a gente fez Um exorcismo Em um computador Com o Windows 10 Eu aposto Que você vai gostar Até a próxima